A GENÉTICA Tudo bom? Vamos aqui continuar com o nosso trabalho de genética, tá certo? A genética é uma parte importante, no entanto, talvez não tenha sido muito visualizada no Enem até hoje, não tenha sido muito valorizada no Enem até hoje, mas a genética em si é muito importante, tá certo? Bem, o que a gente vai fazer aqui com os nossos trabalhos de genética? De uma forma bem simples e bem entendível para você. Preste atenção. Existe uma genética chamada de genética mendeliana. O que é isso? Basicamente é a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os genes alelos, as codominâncias e os grupos sanguíneos, né? Eles funcionam muito bem dentro da genética mendeliana. Existe uma parte que ainda é genética mendeliana, que é a interação gênica, a pleiotropia, e a parte não mendeliana, que é o linkage. Essa parte especificamente da interação gênica do linkage e das genetopopulações, ela não tem sido abordada no Enem desde a sua formação como Enem. Então, é preferível para mim que a gente selecione alguns conteúdos importantes. Então, eu estou selecionando para vocês a genética clássica e mendeliana, ou seja, a gente vai trabalhar desde a introdução à genética até grupos sanguíneos. E a gente fecha a genética em grupos sanguíneos, tá certo? Que é exatamente a ideia vista pelo Enem, tá bom? Então, Tiago, o que é importante ver de genética para o seu Enem? É muito importante que você entenda a parte molecular da genética. Aquela biotecnologia, transgênicos, clonagem, que a gente já viu anteriormente, e essa parte sim, questões, e sempre teve, e a tendência é ter cada vez mais, tá bom? Então, vamos ver aqui para a gente começar a trabalhar com as teorias. Olha para o quadro, vem comigo, vê só. Introdução à genética, teorias hereditárias. Bem, uma frasezinha para a gente começar aí, tá certo? A descoberta dos gambetas. Antiguidade. Só o homem contribuía com o sêmen. A mulher era apenas espécie de incubadeira do ser em formação. Isso é uma ideia antiga, né? Uma ideia completamente arcaica, mas pensava-se dessa forma, né? Ou seja, lá no espermatozoide, no sêmen do homem, se é que nessa época eu posso falar em espermatozoide, que eles não tinham esse conhecimento ainda, mas lá no sêmen do homem, eles achavam que ali era tudo completamente necessário para ter e para formar. A mulher não serviria nada geneticamente falando, serviria apenas para o desenvolvimento da criança, tá certo? Aristóteles, antes de Cristo, lá, aquele grande filósofo, ele diz assim, o líquido seminal do testículo direito é macho e do testículo esquerdo é fêmea. Vê que coisa bem grotesca, né? Então ele achava que se a ejaculação, se o sêmen viesse do, deixa eu voltar aqui, se o sêmen viesse do testículo direito, tá certo? Seria, seria macho. Se fosse do testículo esquerdo, seria fêmea, né? Observe como vão construindo as ideias, né? É uma coisa bem absurda hoje, para a gente hoje, mas na época era uma coisa bem interessante. Lá no sêculo XVII, reconhecimento dos gametas. Em 1670, o médico holandês, Graff, esse camarada aqui, que a gente encontra e fala muito dele a respeito do processo de gametogênese, óvulos, folículo de Graff, né, dominante, e o corpo lúteo, o corpo amarelo, né, no processo de menstruação da mulher. Isso é muito bom. O Anton von Limehuck, que é muito comum lá na citologia, também aqui, ó, com a ideia do espermatozoide, né, os animáculos, tá certo? Os animáculos, ou animáculos, tá certo? Era considerado que dentro do hematozoide existia estruturas animais, e que elas eram formadas ali no homem, tá bom? Uma teoria muito interessante é essa aqui que a gente vai ver agora, a teoria da pré-formação, que fala do homúnculo. O que é o homúnculo? Que existe um pequeno homenzinho dentro do hematozoide, tá certo? E aí, esse homenzinho ali, ele vai desenvolver no decorrer do tempo, no decorrer do seu desenvolvimento, tá certo? Quando chegar lá pra fecundação. A teoria da epigênese, como é que funciona isso? Karl Ernst von Bayer, muito famoso esse cidadão. Os indivíduos surgem da união do gameta masculino com o feminino. Dessa união, forma-se uma célula-ovo, que se divide várias vezes, originando muitas células indiferenciadas, que se modificam e dão origem aos tecidos e, posteriormente, aos órgãos, tá certo? Bem, qual é o problema dessa teoria? O problema é, como essas células transportavam material genético, material hereditário? É interessante que o Bayer, ele trabalhou muito bem, então essa teoria dele era perfeita. No entanto, ele não tinha o conhecimento genético, ele sabia o processo da anfimixia, ele sabia o processo da fecundação, da união do espantozoide com o óvulo, mas não sabia ainda aquela teoria que metade dos cromossomos vem do seu pai, a metade dos cromossomos vem da sua mãe. Não tinha a ideia genética do cromossomo, tá certo? Bem, a teoria da pangênese de Darwin, tá certo? Todos os órgãos e componentes do corpo produziriam suas próprias cópias em miniaturas infinitamente pequenas, denominadas gêmulas ou pangênese, que seriam carregadas pela corrente sanguínea até as gônadas, reunindo-se nos gametas. Ou seja, dentro do seu corpo e do meu corpo, a gente tem um pedacinho de fígado, um fígado microscópio, um coração microscópio, que ele era jogado lá para as suas gônadas, testículos e ovários, e no processo de formação dos gametas, eles eram juntos ali, e no processo de fecundação, eu juntava um pedacinho com um pedacinho de outro e formava o indivíduo, né? Observa que, apesar de Charles Darwin ser tão brilhante no seu trabalho de evolução, no seu trabalho de seleção natural, tá certo? Mas ele produziu uma teoria dessa, né? Mas para a época era uma teoria muito importante, para a época, né? Hoje a gente sabe, na verdade, que a gente não tem pequenos genes, mas a gente tem o quê? Características genéticas do nosso pai e da nossa mãe. Eu quero que você olhe para mim. Preste atenção. É interessante isso falar, né? Darwin dizia assim, ó, talvez o fato de você aparecer pelo pai da sua mãe é porque você tem pedacinhos do seu pai dentro de você, pedacinhos da sua mãe dentro de você, e eles são reunidos nos gametas lá, tá certo? Mas, na verdade, a gente sabe que a gente tem genes que fazem isso, né? Metade da sua carga genética é do seu pai, metade dos seus cromossomos são da sua mãe. Então tem ali suas características genéticas formadas. Interessante, né? Beleza? Tranquilo? Olha para o quadro aqui. De novo. Então, pessoal, vamos começar agora a falar de genética mesmo, tá certo? A herança por meio de partículas, maior contribuição da genética, por Gregor Mendel, né? Esse padre católico, esse religioso aí, que trabalhava com ervilhas, com plantas, e aí foi a grande contribuição para a genética, embora na sua época não foi muito valorizado. Cem anos depois, praticamente, começaram a valorizar as derdemêndio e achar que ele estava certo. Mas na sua época não foi muito valorizado, não. Postulou que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas, fatores mendelianos, hoje conhecidos como genes. Observe a genialidade desse homem, né? Não tinha a menor noção de genética molecular, mas ele conseguiu, através da matemática, calcular a movimentação e as probabilidades dos genes sem saber nada de bioquímica, né? Então observe que Mendel foi um cara realmente diferente. Bem, hoje a gente vai entrar na parte molecular da genética. Então, o que é um gene? Um gene é um pedaço, um fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas. Essa é a definição de gene. Gene é um pedaço, um fragmento de DNA que será transcrito na síntese de proteínas. Esse gene é importante. Tudo que você tem, tudo que você expressa é proteína. Cor do cabelo, cor da pele. Bem, a proteína vem da sua descrição genética, tá certo? Beleza? Na paz? Genes alelos ou locogênicos. Isso aqui é uma definição muito importante que muda a sua visão da genética, se você entender muito bem. Gênes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Observe esse desenho do quadro aí. Você tem dois cromossomos, cromossomos homólogos, que são cromossomos aos pares, tá certo? E observa que na mesma altura, na mesma posição física, eu tenho dois genes, o gene A e o gene B, que eu chamei agora, tá certo? Observe que o gene A e o gene B, eles estão na mesma distância, na mesma altura um do outro. Eles estão na mesma localização, então estão no mesmo locus gênicos. Estão no mesmo locus, tá certo? Local no cromossomo onde se encontra o gene. Se eu pegasse o gene C e desenhasse aqui, pretinho, nesse cromossomo, eu posso afirmar, por exemplo, o gene C aqui, que o gene A, o gene A, deixa eu mudar de cor aqui para que você entenda, o gene A, o gene A, ele pode ser alelo do gene C? Me diga, pode? Não. Por que o gene A não pode ser alelo do gene C? Porque eles estão em posições diferentes. Em outras palavras, eles estão em locus gênicos diferentes. Tá certo? Beleza? Já o gene B e o gene A, eles são alelos. Sim, são alelos. Por que eles são alelos? Porque estão no mesmo locus gênicos, na mesma posição. Beleza? Então, a genética, ela trabalha com genes alelos. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Cromossomos homólogos. São cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Então, você tem aqui um par de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos sempre são cromossomos aos pares. Tá certo? E o interessante é que os genes dos cromossomos homólogos, eles são alelos. Eles possuem a mesma posição nos cromossomos. São genes alelos. Possuem a mesma posição nos cromossomos. E esses genes que estão na mesma posição, que são os alelos, eles definem a mesma característica. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, o alelo no cromossomo homólogo X, sei lá, para dizer X e Y, eu vou dizer cromossomo A, cromossomo B. O gene alelo no cromossomo A, por exemplo, e o gene alelo no cromossomo B, define a mesma característica. Então, se eu tenho aqui, esses genes aqui, eles vão definir cor do olho. Aqui também no cromossomo, eles também vão definir cor do olho. Então, você vê que os alelos, eles definem as mesmas características. Tá certo? E eles estão presentes nos cromossomos homólogos, que são os cromossomos aos pares. O ser humano, especificamente, ele tem 23 pares de cromossomos. Tá certo? 23 pares de cromossomos. Certo? Então, nós temos um total de 46 cromossomos. Beleza? Dá paz? Certo? 23 pares de cromossomos homólogos. Bem, genótipo e fenótipo. O que vem ser o genótipo? O genótipo é o gene em si, os alelos, tá certo? Os alelos, os genes em si. E o que vem ser o fenótipo? O fenótipo é a característica, o caráter. O que você define por caráter, Tiago? O caráter que eu me refiro aqui é exatamente a cor da pele, a cor dos olhos. A cor da pele e a cor dos olhos, ela foi definida geneticamente. Tá lá no seu genótipo. Mas a característica, ela é o fenótipo, tá certo? A gente costuma dizer que o fenótipo é a expressão do genótipo, tá certo? Beleza? Conceitos gerais para que a gente entenda. Gene dominante é aquele que sempre se está, é aquele que sempre que está presente, aquele que sempre que está presente se manifesta, tá certo? Então, o gene dominante, ele sempre se manifesta. A gente costuma representar genes dominantes e excessivos por letrinhas, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de você visualizar a situação aqui. Deixa eu mudar aqui. Você vai observar, por exemplo, aqui, que eu vou ter aqui o gene azão e o gene azinho. O gene azão, ele vai ser dominante sobre o gene azinho, tá certo? O gene azão, ele é dominante sobre o gene azinho. Então, representa pela letra azão e o gene azinho pela letra azinho. O gene azão é dominante e o gene azinho vai ser recessivo. O gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência do dominante. É, esse camarada aqui, por exemplo, azinho, azinho, se manifesta na ausência do dominante. Tá certo? Beleza? Ó, homozigoto e heterozigoto. O homozigoto puro, tá certo? O heterozigoto é híbrido. Toda vez que você vai pegar o genes e ele for azão, azão, por exemplo, ou azinho, azinho, tu vai estar diante de os homozigotos. O homozigoto dominante e o homozigoto recessivo, tá certo? Beleza? Agora, o heterozigoto ou híbrido, esse camarada aqui, ó. Tá aí, tá certo? Ele vai possuir um gene dominante e um gene recessivo. O indivíduo que apresenta alelos diferentes para uma mesma, para uma ou mais características, tá certo? No entanto, no heterozigoto, no caso dessas características de Mendel, o heterozigoto, ele se comporta como dominante, tá certo? Então, eu vou ter o dominante e o heterozigoto. A característica expressa pelo homozigoto dominante vai ser a mesma característica expressa pelo heterozigoto, tá bom? É importante que você entenda isso, que você guarde no seu coração isso aí, para que a gente prossiga na genética. Então, eu quero que você olhe para mim aqui, rapidinho, se ligue no seguinte aqui que a gente falou, tá? Os conceitos fundamentais da genética, que eles são muito importantes, necessários, ele vai embasar, quando a gente for falar agora de primeira lei de Mendel, os cálculos da primeira lei de Mendel, a teoria da primeira lei de Mendel, tá certo? Isso aqui é fundamental. Fique ligado, estude, releia esses conceitos, para que você não se perca ao longo da genética. É isso aí, galerinha. Falou, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.